Música Pode tocar e tocar em mim Não mexe no meu ceno E com nem uma cinta ajuda E pode ser o meu pai ligar E doze treze E pode ser a tua mãe ligar em casa E pode ser uma bolada que pode falhar E pode ser o DJ pai a me ligar pra night E em casa E por que tu mexes no meu ceno Fazes tudo pra me atacar Já pedi pra parar Mas você não quer escutar Eu não vou te sentir mais Não, não Já pensei de ti E não tocar no meu ceno Pode tocar e tocar em mim Não mexe no meu ceno E não tocar no meu ceno Pode tocar e tocar em mim Não mexe no meu ceno E com nem uma cinta ajuda Ok, 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 ok Mesmo que seja meu boss É pentuga quando liga Só quero ouvir minha voz Não há desculpa Oh fire Por isso love não pergunta Só não mexe no meu ceno Só por mais que toque mais de uma vez Amores, amores, celulares já parto É relação, mas é bom um pouco de privacidade Pior se me menta como és Capaz hangar e se me ligares eu vires Por favor, liga mais Dizes que só queres ver um pouco de insta É assim que esses parceiros dois se lixam Quer dizer pra não mexeres Tem que andar a pôr o pin de password E ainda face, se rincou o que disse Eu sei que tu mexes no meu ceno Fazes tudo pra me atacar Já pedi pra parar Mas você não quer escutar Eu não vou desistir mais Não, não Já cansei de ti E não tocar no meu ceno Não mexe no meu ceno Eu não vou desistir mais 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 E não tocar no meu cene Ah ué, pode tocar e tocar e manjo Não mexe no meu cene E com o meu cene E com o meu cene E com o meu cene